Tá dentro da água, tem duas aqui dentro da água Cadê o paciente? Eu tô mexendo na praia lá A série é do bebê Um gatinho Tem cachorrinho, né mano? Um gatinho A Maria lembrou do cachorrinho, né mano? Ele vai brincar aí com ele, né? Um, duas, três, quatro Eu vou se lembrar bem aqui, ó, rapidinho Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Eu vou ver se não A bateria já rebolou, né? Não, é o filho E aí Olha o que eu corrijo Olha Ela tá brincando lá também, olha É um cachorrinho O que é isso? 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 O que é isso?